Eu já tô descalça e a chuteira no poste Jogadora cara, hoje vai ter sacode Aumenta o volume, hoje tu tá com sorte Short enterrado, aumento e volte Carinha de princesa, pulmão de Snoop Dogg Com o Gucci no peito, Versace no pé Dinheiro na carteira é o bonde Faz tempo tentaram me segurar Tá ligado, ninguém pode parar Quando minha bunda desce, sobe Só pra te machucar 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 A, 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 A Pudu-pudu-pup, heart attack Out of a dem well wire flop But til he gave ya, we naga stop We hit your laser past the clock Turn it up inna the speaker box Place it up til he speak a pop Dem the strong do eco drop Man, we boss it up and make you drag To anybody this man You and your inner man Don't play with this man Só pra te machucar Só pra te machucar Só pra te machucar Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Amém.